Se cuidar do reggae Se cuidar dos seus olhos fecharam os olhos e os seus risadas Secredos grimpados mentiram e seus olhos nos meus apertados Uma saciedade, um quadro por quatro, um leve intervalo se deu O som ensordeceu, achamos você e ele o seu beijo Que fez sumir a dor, me fez ser seu amor Me fez ter seu amor O vento que durou O tempo que a vida me deu pra ser feliz de novo Que fez sumir a dor, me fez ser seu amor Me fez ter seu amor No vento que durou O tempo que a vida me deu pra ser feliz de novo Tchau, 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 tchau Se cuidar do reggae Cerveja Seus olhos fecharam os meus olhos e os seus risadas Secredos grimpados mentiram e seus olhos nos meus, nos meus apertados Teeus – toma-nos, seus olhos, Healing,ズ Você pes ruins uma acessão Promeguno še olharam e seu irmão Cerveira quinta-feira Diga por lâ� pops Cerveira quinta-feira E teu nada-feira Cerveira quinta-feira Cerveira quinta-feira Cerveira quinta-feira Foi um beijo do seu amor Um grande beijo que durou O tempo que a vida me deu pra ser feliz de novo Que fez subir na dor e fez o seu amor Foi um beijo do seu amor Um grande beijo que durou Foi um tempo que a vida me deu pra ser feliz de novo Escuro 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 A CIDADE NO BRASIL